Música Eu sou o lobo mau, eu sou o lobisomem Vou te assustar Oi, crianças, tudo bem? Gostaram da minha bruxa e do meu lobisomem aqui? Pois é, ficaram com medo? Claro que não, né? Nós vamos falar de uma pintora, escultora, desenhista de Florianópolis Que retratava nas telas dela, nas esculturas dela As lendas catarinenses, as lendas da ilha de Florianópolis Lendas são histórias que o povo antigo contava Quando não tinha TV, não tinha luz elétrica Então as pessoas tinham muito medo da noite E se assustavam muito E aí criavam histórias de bruxas De lobisomem E aí As crianças Principalmente as crianças ficavam com muito medo Eu quando era criança Tinha medo de bruxa De bichos que podiam me atacar à noite E vocês? Vamos ver a aula de hoje E depois vocês nos contam, tá bom? Tchau Uma cutucada de cotovelo em todos Elima Alvina Reio Nasceu em 1929 Na cidade de Palhoça Viveu sua infância e juventude Num município vizinho de Santo Amaro da Imperatriz Tornou-se professora de educação física Mais tarde mudou-se para Florianópolis Onde lecionou em um colégio Antes de deixar a escola E se dedicar integralmente à atividade artística Ela foi pintora, desenhista Escultora E ceramista autodidata Isso quer dizer Ela aprendeu sozinha A fazer arte Participou de inúmeras exposições no Brasil E no exterior Com um trabalho único De difícil classificação Que na 16ª Bienal Internacional de São Paulo Que é uma exposição de artes Que acontece de dois em dois anos Lá na cidade de São Paulo No MASP Museu de Arte de São Paulo Os trabalhos dela foram catalogados Como arte em comum Ela costumava dizer que arte para mim É a expulsão dos seres contidos Doloridos Em grandes quantidades Num parto colorido Ou seja As coisas ruins que tinham dentro dela Saíam em forma desses bichos Bruxas Num parto cheio de cores Em seu processo de criação Ela utilizou os mais diversos materiais Saltos de sapato Isso Saltos de sapato Tubos de tinta Canhos de PVC Aqueles canos de água E inventou inúmeras técnicas Ela usava muitas cores Especialmente as cores primárias E as secundárias O amarelo O azul O magenta O vermelho O laranja O verde O roxo Sua arte retratava os medos interiores Coisas que nos preocupam Então ela criava pinturas Esculturas de seres Meio gente Meio bicho Assustadores Talvez ela retratasse os medos que temos Quando somos crianças Como bichos na escuridão As bruxas e os monstros Embaixo da cama O museu Mundo Ovo De Elie Heil É ovo mesmo Não é mundo novo É mundo ovo Em homenagem aos seus trabalhos Suas obras Incomuns O museu abriga o acervo Da artista plástica Quase duas mil obras Constituídas de pinturas Esculturas 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 Tapeçarias Cerâmicas E desenhos Aí é uma figura de uma bruxa do mar Veja que tem peixinhos ali atrás Naqueles tentáculos dela Como Ela lembra também uma Uma água viva Com aqueles tentáculos Toda colorida Não assusta tanto Assim é os trabalhos da Elie Heil Cheios de cores De monstros Refletindo os medos interiores E que ela acabava tornando Figuras alegres e divertidas Para nós Façam o seu exercício E que ela acabava tornando